Já caiu Com os outros caras que saiam Conte como a tua impedeza Só me deu a certeza Que comigo você já caiu Já caiu, já caiu Com certeza já caiu Já caiu, já caiu Quem me contou não mentiu Já caiu, já caiu Com certeza já caiu Já caiu, já caiu Quem me contou não mentiu Já caiu, já caiu Com certeza já caiu Já caiu, já caiu Quem me contou não mentiu Já caiu, já caiu Com certeza já caiu Já caiu, já caiu Já caiu, meu amor Na verdade eu já desconfiava Que você me zoava Mesmo assim não quis acreditar Sempre que estava do meu lado Celular desligado Pra rapaziada não ligar Eu sempre bancando o otário Chegando a esses horários Pra você comigo não brincar Mas você mexeu com meu orgulho Vou te falar um bagulho Onde eu te encontrar vou te pegar Sai daí Com certeza vou pegar Só pra você se ligar 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 Eu vou pegar Com certeza eu vou pegar Se você mentiu, não deu valor Pisou na bola, apilandou Agora corre atrás de mim Enclorando por favor Fala sério Você nem merece minha atenção Então me passa pra trás Agora vai lamper o chão Nenhum porção Do meu dinheiro Você vai ter E se me esquece, por favor Eu não quero mais ver você Teu bancada comigo Ele contou, não mentiu Ele contou, não mentiu